E vai começar agora o nosso bloco de liquidação de verão, a maior campanha de verão da TV brasileira, aqui na TV Gazeta, sempre com ofertas incríveis. E olha, tem pra todo mundo, pra sua casa, pra você, pra trocar de carro, durante a programação inteira, é liquidação de verão, é uma melhor que a outra, olha só. E a Teste Abril também está na nossa liquidação de verão. E pra você ter uma ideia, olha só, tem vestidos a partir de R$ 39,99. Facilidade, viu? Acima de R$ 300, eles parcelam até 6 vezes sem juros no cartão. É liquidação de verão na Teste Abril, aproveite. Óticas Felipe, você volta a enxergar muito bem e ainda faz economia, olha só a promoção incrível. Você tem óculos, armação mais as lentes, visão simples, antirreflexo completo, gente. Apenas R$ 89,90. É esse o preço, R$ 89,90. Óticas Felipe. Tem liquidação de verão aqui na Moura Baby, olha só. Fez compra de R$ 3 mil, tem R$ 100 de bônus. R$ 5 mil, R$ 200 de bônus. E R$ 10 mil, você tem R$ 500 de bônus pra você utilizar aqui na Moura Baby, uma das maiores lojas da América Latina, a liquidação de verão. E tem oferta muito especial aqui na Limit Multimarcas. Dá uma olhadinha nessa Mercedes-Benz C180 1.6 CGI Avanti Gard 9G Tronic 2019. R$ 169,890. Tá R$ 15 mil abaixo da tabela FIP, hein? E claro, com as facilidades do Banco BV, Limit Multimarcas. Gostou? Grandes ofertas, né? Inclusive, eu tenho certeza que você vai aproveitar muitas. Lembrando que é durante a programação inteira da TV Gazeta. Liquidação de verão é imperdível. Então, fique ligado que daqui a pouco a gente vai ver com muitas outras novidades. É pra aproveitar, é verão, é aqui na TV Gazeta.